Bom, William, pra começar, eu queria que você falasse um pouco de você, só pra mim te conhecer melhor mesmo. Coisas sobre você, idade, de onde você é, não tenho uma ideia. Olha, eu sou natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, tenho 33 anos. Sou um cara que era um sonhador algum tempo e começou, começamos a montar várias, várias Ns, hipóteses, Ns, Ns, situações pra gente conseguir estar sobrevivendo. Quando veio a questão da pandemia e tal, a gente começamos a trabalhar com o Moco e foi onde que desencadeou todo esse processo aí, até chegar a conhecer a Marchini e tudo mais. Mas antes disso ainda tinha um trabalho por atrás disso, que era um grupo, né, que a gente tinha a questão do grupo pouquinho Dourados. E essa ideia foi alavancando. Hoje eu tô na posição de gestor do aplicativo em si, toda parte técnica passa por mim, meus demais sócios também, cada um com a sua respectiva função. Pra mim mesmo, para o índio particular do William, eu nem imaginava por estar nessa posição aqui não. Eu acho que até mesmo que foi uma coisa que em família, tudo, tudo, ninguém esperava, ninguém esperava. Eu não imaginava que hoje estaria uma, aqui na cidade de Dourados em si, Monsoró também, estaria nesse patamar, nesse modo, nunca imaginava. Eu achava que eu viveria o restante da minha vida, empregado, trabalhando na CLT e tudo mais. E hoje mesmo, o aplicativo, a Marchini, o pessoal todo, mais um pouco do esforço da gente aqui, do trabalho da gente, estamos fazendo uma grande diferença aqui na cidade. Desde o momento que você pega uma entrega até chegar no seu consumidor final ali, está fazendo um grande avanço na nossa situação aqui em Dourados. E Monsoró também. Eu acho bem legal isso que você comentou, porque é uma situação que quando a gente vai conversando com os clientes, a gente percebe um pouco desse paralelo de algumas pessoas que às vezes não tinham realmente contato nenhum com essa área da mobilidade, de entregas mesmo. E aí vê essa oportunidade na Marchini, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento tipo, não só das empresas, das pessoas, mas da própria vida também. É uma coisa bem legal de se acompanhar. Não, gente, o meu cotidiano mudou totalmente. Há algum tempo atrás, quando eu me iniciei trabalhando, registrado e tudo mais, eu já trabalhava dentro de 13 anos, então não tem como fazer muita coisa. Mas depois que eu conheci a parte da questão, na questão de motoboys, motoboys, cara, mudou praticamente. Em questão de anos, deu um ano, dois anos, eu já tinha mudado toda a nossa cadeia aqui da cidade de Dourados, foi mudado através do aplicativo. Hoje a gente está com a lista de cadastro aqui dentro de Dourados com 970 motoboys. Para comecei aqui, a gente era em torno de 400 motoboys. E agora falando um pouco mais dessa questão do William como sócio, quais são as funções que você tem como sócio atualmente? Eu tenho toda a gestão operacional. Toda a parte operacional, o que vem de vendas, o que vem de financeiro, o que vem da parte interna do aplicativo, todas as... toda a parte burocrática do aplicativo é eu, é o William. O William que faz. Com exceção de Mossoró, que tem algumas funções que a gente divide. Mas também Mossoró, a cadeia de Mossoró, a parte de entrega de Mossoró também é minha. Então, assim, eu sou o cara, eu sou o cara chato da situação. Eu sou o cara que tem que estar cobrando porque a minha meta não está batendo. O que acontece? A gente trabalha com aproveitamento de 96%, no mínimo, é o que a gente cobra. Algum tempo atrás, o nosso aproveitamento, nós pedimos 99%. E essa meta nunca bate. E eu sou o cara que fica ali, ó, vamos bater a meta, vamos bater a meta, vamos bater a meta. E vai atrás de motoboy, vai atrás de empresa. Então, toda a parte de controle da operação do entregas e coletas passa por outro índio. Controle de quantidade de entregas, controle de cobranças de decisões, tudo. Regimento interno, regimento que hoje está junto com os motoboys, no caso, termo de uso, é tudo pensado por mim. Toda a parte, toda essa parte é eu. Lógico que eu penso e passo a proposta dos meninos, os meninos votam e a gente coloca pra frente, entendeu? Então, assim, é uma hierarquia. Mas essa hierarquia começa através de mim. Eu tenho que passar toda essa parte de segurança pessoal, fazer as regras, fazer a nossa tabela, que geralmente a gente, anualmente a gente estava colocando o valor certo na tabela. Com essa época de pandemia aí, agora a gente tem uma segurada, também gasolina e tal, a gente tem uma segurada na tabela do jeito que está. Provavelmente, eu acho que esse ano não terá aumento, mas, né, depende tudo de vários fatores, N fatores. Então, toda essa parte, eu gosto de trabalhar com o quê? Eu gosto de trabalhar com segurança. Eu não faço nada de insegurança que venha para a empresa. A empresa entrega as coletas hoje. Se eu vejo que ela vai passar por uma questão de insegurança, eu já vou lá e me precavenho para poder não deixar acontecer, entendeu? Para não deixar a peteca cair, como diz o brasileiro. Melhor prevenir do que remediar. Exato. Eu sempre trabalho com dois, três passos à frente, entendeu? Sempre com um pouquinho mais à frente na questão de tabelas, de todo o processo que a gente tem aqui. E a predominância do aplicativo aqui na cidade de Dourados, cara, foi imensa. Hoje a gente está com um repertório de entregas que nem eu sabia que ia ter. Eu falo bem a verdade. Hoje a gente gera em torno de 22 entregas horas. Isso aí quer dizer que nós estamos na casa da 100... De quando nós começamos com a marketing até agora, nós estamos com 194.800 entregas realizadas, entendeu? Tanto entregas canceladas quanto realizadas. As realizadas, ela vai bater em torno de 180 mil. A minha meta, com certeza, é dobrar essa quantidade de entregas. Eu não quero ficar só com essa quantidade de entregas aí. Tipo assim, hoje as entregas em si, ela me chamou a atenção e me fascinou. E me cativou para dentro do entregas em si. Entendeu? Então, para mim, cara, a equipe que a gente tem hoje aqui são todas pessoas técnicas, todas pessoas que já estavam na rua também, batendo dia a dia, dentro de empresas. Toda a minha parte de administração é feita por parte técnica, no caso, em relação ao que a gente convivia na rua. Todos os motoboys que estão comigo aqui na parte de administração, todos eles também estão na rua, vão para a rua. Eu também, final de semana, eu vou para a rua, faço minhas entregas também. Olha, eu só tenho só... Eu tenho, assim, um torno de 70%. 70 não, eu tenho 80% de aprovação entre os motoboys aqui em relação ao aplicativo, que veio com a ferramenta nova, uma ferramenta que inovou toda a nossa classe aqui. Hoje, para você ter uma noção, a nossa tabela de entregas, ela é utilizada dentro dos estabelecimentos, até mesmo para entregadores fixos. Então, isso aí quer dizer que a gente desencadeou uma coisa que não tinha aqui na cidade, que antigamente na cidade, logo quando eu entrei para a questão de trabalhar como motoboy, tudo bem que era uma outra fase, as peças estavam mais baratas, gasolina também estava mais barata, só que desencadeou, a entrega de coletas desencadeou uma questão do que? O pequeno empresário pode ter uma logística dentro do estabelecimento dele. Para mim não importa se ele vai levar, se ele vai fazer uma entrega mês ou se ele vai fazer uma entrega dia. Para mim não importa isso, para mim não importa que ele esteja satisfeito com o serviço que a gente está prestando, entendeu? E nisso vem toda a nossa parte técnica. Então, assim, para mim mesmo, para nós, é um avanço. Para nós, eu acho que a tendência é só melhorar. A tendência para o ano que vem aí, esse ano eu já bati, quase bati já o que eu estava imaginando, que eu estava planejando. Eu acho que dezembro agora promete muito, esse mês passado já bateu bastante, já deu um recorde de entregas aí. E todo mês a gente bate recorde, todo mês. Não tem um mês que eu, desde quando eu abri o entrega, desde quando a gente iniciamos com entregas, que a gente não batemos recorde em entregas. Todo mês, um mês seguido do outro. E com a nossa taxa de aproveitamento, sempre acima de 85%. Acho que a nossa mínima é 88%. Só que a gente vai trabalhando e vai tentando fazer o máximo para poder cada vez enfatizar mais a nossa parte. Entendi. E você comentou uma coisa que eu estava até separado aqui na minha lista de perguntas que eu queria te fazer. Dessa questão da expectativa de crescimento e qual a sua estratégia, a estratégia que você adota para alcançar esse crescimento que você imagina? A minha estratégia, a estratégia que o entregas e coletas em si, ele toma é o quê? Por exemplo, eu tenho uma quantidade, eu faço uma projeção de crescimento. O meu crescimento, ele vai ter que dar mais 10% esse mês. Então, eu venho calculando ele todo 10%. Então, no ano, eu tenho que aumentar 120%. Então, nessa meta, eu já consegui bater. 120% eu já consegui bater. Aí, por exemplo, se eu vejo que não aumentou 10% naquele mês, o que eu faço? Vai minha equipe de marketing, vai toda a equipe para a rua, vamos atrás de empresa, vamos ver o que está acontecendo. Porque fora a captação de empresa, a gente também tem o trabalho com as empresas. Igual agora mesmo, esse mês está saindo está saindo o nosso formulário para o pessoal responder o que eles estão achando do entrega, se ele indicaria, se se identifica com algum motoboy, se teve algum problema. Então, a gente não vem aqui somente e fala assim, não, é uma empresa, vamos colocar a empresa lá, vamos prestar o serviço. Se amanhã ou depois ela virar as costas, a gente deixa ela para lá. Não, isso aí não acontece. Isso aí a gente vai em cima, vai a fundo, vai atrás de motoboys também, que é a mesma coisa, a gente vai na captação. Vai na captação de empresa para quê? Para o aumento em si. A taxa de sucesso do entrega depende do aumento. Do aumento de motoboys, depende do aumento de empresas, depende do aumento de todos nós. Então, eu acho que é bacana a gente estar correndo atrás disso aí. Igual eu falo, eu trabalho com a questão dos dados, eu sei mais ou menos onde eu tenho que ir. Esse mês não aumentou a questão de empresas. Vamos atrás do representante, o representante vai na rua, a gente vai vindo com o trabalho de marketing junto e para poder estar fluindo o negócio, para estar fazendo o negócio cada vez crescer mais. Você comentou bastante dessa questão de sócio, da sua equipe. Eu queria só entender um pouco melhor como foi no momento de criação do aplicativo. Foi você que veio com a ideia, apresentou para o pessoal, ou vocês formaram um grupo? Olha, a criação do grupo, cara. A criação, eu não posso, não tem como eu falar para você da criação, da vinda da Martini sem falar da criação do grupo. Nós tínhamos um aplicativo aqui na cidade, bem antes da Martini, bem antes da entrega e coleta, tínhamos um aplicativo aqui na cidade, a gente pagava uma taxa para o aplicativo e corríamos através dele, trabalhávamos através dele. Com essa vinda desse aplicativo, o que acontece? As nossas taxas começaram a ficar defasadas e a gente começamos a cobrar. O pessoal, aumenta a nossa taxa, aumenta a nossa taxa, coloca uma taxa de retorno e vai para tentar, pelo menos, compensar uma coisa com a outra. E no final, o aplicativo atendeu a gente, só que ele atendeu a gente de uma forma errada. A forma que a gente estava pedindo para o aplicativo trabalhar para vir com a gente era diminuir um pouco o ganho dele e deixar a gente ganhar um pouco mais. Porque 20% do que você fazia durante o dia, eu mesmo fazia no dia ali 250, 300 reais. Então, ali eu perdia nada nada 50, 60 reais por dia, entendeu? E o que acontece? A empresa foi lá e aumentou o valor das taxas pagas para o estabelecimento. Foi onde que entrou uma outra empresa, uma empresa particular, e tomou todas as nossas entregas. E aí, ficou aquele negócio, ou vocês trabalham registrado para mim, ou vocês não trabalham. Aí foi onde que começou a dar um pouquinho de dor de cabeça, foi onde que a gente falou, não, a mão de obra a gente tem, nós somos os melhores entregadores que tem aqui na cidade, em questão de aplicativos. Vamos atrás, e fomos atrás das empresas. Aí surgiu a ideia, estava entre eu e meus sócios, eu e o Anderson, estava eu, o Anderson e o Whisky, que são os três sócios, e o Elton. São os quatro sócios que estavam a início ali. Vamos montar um grupo que tenha empresas e motoboys? Aí a primeira coisa que o pessoal falou, não, você está doido. Você não vai conseguir colocar motoboys e empresas dentro de um grupo só, sem dar uma dor de cabeça, sem brigar com o outro, sem, eu falei, não, cara, vamos fazer. Aí, não, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí foi a noite que a gente pegou, foi a noite que eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar, eu peguei dez pessoas, dez pessoas que tinham o maior desenvolvimento ali dentro do aplicativo que eu trabalhava, mas coloquei dentro de um grupo e falei assim, a partir de hoje eu vou estar colocando empresas dentro de um grupo e a gente vai estar fazendo entregas assim, 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 assado. Só que nisso não tinha tabela, não tinha nada, a gente só ia colocar as empresas lá e ia fazer as entregas e ia cobrar conforme a entrega que tinha. Beleza, pegamos, no outro dia, três horas da tarde, saí da minha casa, comecei, passei, recebi vários sims, que eu era bem conhecido aqui, bem não, eu sou bem conhecido em questão das empresas aqui, a gente estava dia a dia ali, então fica aquela amizade, né, aquele grande amizade com as empresas. Aí eles pegaram e entraram nesse grupo. As empresas entraram nesse grupo, no primeiro dia elas lançaram dez entregas. Beleza, dez entregas, quatro empresas, dez motoboy, tá bom. No segundo dia lançaram vinte entregas, pra dez motoboy. No terceiro dia lançaram trinta entregas. E aí desencadeou. Que aí o outro menino, o outro sócio meu, que é o Elton, viu que o negócio estava andando, estava dando certo, aí comeceu. Aí nisso também veio o Miltinho, na época, veio mais alguns outros meninos, que em menos de um mês a gente já está, o grupo em si, ele já estava gerando em torno de setenta entregas de dia. E a gente já estávamos com a quantidade de sessenta motoboys. Beleza, sessenta motoboys, oitenta entregas a dia e tal, e já foi aquele ápice, a gente já estava trabalhando. Só que no grupo era o quê? Pra gente fazer a quantidade de entregas, cara, era um trabalho que tinha horas que dava pico, e dava aquela bagunça, dava aquela confusão generalizada. Mas sempre conseguimos fazer o serviço. E foi aumentando, 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 aumentando. Mas em relação a desse um mês, a gente conseguimos o maior ponto de entrega aqui da cidade. Conseguimos conquistar o maior ponto de entrega aqui da cidade. E começamos a fazer entregas através deles. E isso foi o nosso ápice. Porque a outra empresa particular, ela também tinha chegado nesse ápice de pegar essa maior empresa. Só que ela pegou essa maior empresa e esqueceu dos pequenos. E a gente não esquecemos dos pequenos. Do mesmo jeito que a gente estava trabalhando com a empresa grande, a gente também estava trabalhando com o pequeno. Estava fazendo o mesmo trabalho com o pequeno, que tinha uma entrega por dia, ou uma entrega... Então, a gente estava fazendo o mesmo trabalho, junto, parelho, tudo, tudo, tudo certinho. Beleza. Nessa prática toda, o que nós fizemos? Começamos a aumentar, 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 até que chegou um dia que lotou. O WhatsApp é limitado para 256, 54 pessoas, 56, uma coisa assim. Aí a gente... Oxe, e agora? Aí a gente quer aumentar, só que como deve aumentar? E nisso a gente entendia somente a região central, aqui de Dourado. A gente não atendia bairros. Aí começou a aumentar, aumentar, e vai, vai, e falei, não. Tem o Telegram. Tem um aplicativo chamado Telegram, que cabe bem mais pessoas e a abrangência dele é bem maior. Vamos pegar o Telegram? Vamos. E nisso a gente já estava com tabela de preço, já dentro da cidade, já tinha a nossa tabela de preço, que era a nossa primeira tabela, já tinha nome, já tinha todo o aparato já que a gente precisava para aumentar mais o grupo em si. E aí a gente fomos para o Telegram. No Telegram, a gente estava no pico de 150 entregas de dias. Todos os dias nós fazíamos entre 150 e 120. Com essa mudança, em algumas semanas, deu uma abaixada. Perfeito. Deu uma abaixada, mas aí o pessoal pegou e entendeu isso aí e passou por essa fase. E foi onde que começou a crescer novamente. Começou a crescer e ele chegou ao ápice de 350 entregas de dia. Aí essas 350 entregas de dia, aí começou... Aí já era bagunçado, né? Já estava bagunçado em si. Aí começou a ficar mais bagunçado ainda, que era entrega caindo toda hora e motoboy mandando eu para poder pegar a entrega. E olha, era uma confusão generalizada. Assim, em torno de aplicativo. Aí foi onde que chegou a oportunidade de conhecer a Marchin, que foi uma... Para mim foi um sucesso. Aí eu falei assim, vamos endividando um pouco. Aí eu fui lá, peguei, juntando mais um pouco de dinheiro. Os administradores que estão junto com a gente hoje também tiraram mais um pouco de dinheiro. Fomos no motoboy. Pessoal, vamos ajudar aqui e tal. O pessoal foi lá e ajudou também com mais uma parte. Então, assim, foi uma cadeia de um ajudando o outro para conseguir trazer a ferramenta. Nós conseguimos trazer a ferramenta. Deu, acho que um mês depois. Nem um mês, deu, acho que 20 dias depois que a gente passamos a primeira... Enviamos a primeira... O primeiro sinal para a Marchin, a Marchin já me trouxe a ferramenta para o completo. E eu falava assim, mas e agora? Como é que fazia para mim passar esse pessoal do... Eu já tinha passado o pessoal do WhatsApp para o Telegram. Que já foi uma luta medonha. Aí o que eu fiz? Eu fui pegar o pessoal do Telegram para passar para o aplicativo. Meu pai do céu. Aí, meu amigo, aí foi uma dor de cabeça. Foi, foi, foi. Deu um mês, né? Um mês não. Deu 15 dias que a gente conseguiu passar todo mundo para dentro do aplicativo. Aí passou o aplicativo e foi, 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 cara. A partir desse momento, eu nunca mais bati menos, menos de 300 entregas aqui em Dourado. Nunca mais. Aí foi só aumento. Foi só aumento, 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 aumento. E aí veio várias empresas se identificando com o aplicativo e nos ajudando também. Que sem, sem esse projeto todo aqui. Hoje eu trato a minha empresa como projeto. Porque ela não está 100% lapidada ainda. E vai dar um pouco ainda para ficar 100% lapidada. Quando ela chegar no ápice dela, ela fala, não, esse aqui é o 100% do entrega-se. É uma faca que a gente tem que estar trabalhando com ela e vendo que ela está sendo lapidada. É tudo um processo, né? Vai sendo construído aos poucos. Exatamente. Já veio várias cidades já atrás da gente para poder fazer parceria. Infelizmente, eu preciso, eu preciso não. Eu tenho que dar o meu 100% aqui dentro de Dourados. Para mim poder concluir o meu projeto aqui dentro de Dourados. Que eu sei que é só a metade dele. Para mim continuar. Entendeu? Para a gente continuar aqui. Para o público continuar e fazer uma história um pouco mais bonita. Em Mossoró, veio com um rapaz da Eclipse Dourados, que era o Motoboy aqui. Em Mossoró, pediu para estar utilizando. Era, na época, o nome do grupo. Antes não era nós, nós éramos grupo. E ali foi crescendo também uma história de confiança. E hoje ele também já se tornou aplicativo. Hoje ele está com o aplicativo lá. E a gente está cada vez crescendo mais. E a tendência é crescer mais mesmo. Acho que o entregas e coletas tem muito a se desenvolver. Tem muito a se desenvolver em vários segmentos, em vários pontos. Hoje a gente tem computadores, tem mesas, tem uma base regional. Tem uma base que é Dourados. Tem uma área que é dos Motoboys. Tem salas climatizadas. Tem todo esse processo. Tem tudo o que a gente já imaginava. Mas ainda está faltando muita coisa. A gente vai bater para conseguir mais coisas ainda. Para estar viabilizando mais ele para o Motoboy. Hoje o Motoboy entrega as e coletas é o mais valorizado em relação à entrega. É o mais justo em relação a que Dourados. As nossas entregas são as que mais têm valor agregado. Só que é o aplicativo que mais tem segurança. Porque hoje quando acontece um acidente com a mercadoria do cliente. A gente, o que a gente faz? Primeiramente a gente vai lá e ressarce a mercadoria. A gente dá o seguro da mercadoria da pessoa. Então a empresa, o entregas e coletas em si. Cara, ele se tornou um intermediário de entregas 100% confiável. Tanto é, para você ter uma noção. Tem algumas vacinas que vêm quando está precisando muito urgente. Que tem que buscar em Campo Grande. Que tem que ser muito rápido. Para a gente estar trazendo até vir uma certa transportadora de lá para cá. A gente pede motovol e traz com a moto de lá para cá. E cada caixa de injeção que vem, vem com 6, 12, um cometa lá. O que ele não vale em torno de 4 mil reais. E o aplicativo tem essa segurança. Ele passa essa segurança. A dívida mesmo que o aplicativo tem é zero. É zero. Então assim, a gente trabalha muito com essa responsabilidade. A gente quer crescer, só que não comprando nada fiado para 10 anos pagar. A gente prefere ganhar o dinheiro e ir lá e cantar. Entendeu? Que é o diferencial. É muito diferente de muitas empresas. Muitas empresas falam, ah não, vou abrir uma empresa. Aí ele vai lá, se endivida lá, uma dívida alta. E depois no final a empresa não dá certo e acaba ficando com a dívida. A gente não. A gente sempre colocamos o pé no chão. Sempre, ó, a dívida que a gente vai fazer é dentro do que a gente ganha. E acho que essa é uma visão bem interessante que vocês têm da relação com a machine. Porque eu acho que é a visão correta, inclusive, é desse posicionamento da machine como quem está oferecendo a tecnologia. A gente oferece tecnologia, a gente oferece o caminho para você construir o seu negócio. Mas a gente não oferece um negócio pronto. Eu acho que é entender esse diferencial que leva a sua empresa e outras empresas a crescerem também. É aquele negócio. Por exemplo, a machine, ela me deu a ferramenta. A ferramenta, eu estava com ela na mão. Quando essa ferramenta chegou, chegou até nós aqui, em vez de a gente tratar ela como mais uma ferramenta, não. A gente tratava ela como uma barra de ouro. Que a gente tem que lapidar, a gente tem que cuidar, a gente tem que cultivar para ela manter. Porque, se não, hoje, não daria um ano, eu estaria fora. Hoje eu estou com um ano e meio com a machine já. Sucesso, com sucesso. Assim, temos nossas críticas de vez em quando. Temos, sei. Toda empresa vai ter. Ainda mais quando eu for cobrado, eu gosto de cobrar também. Mas, cara, sem a machine, eu acredito que não teria, não teria essa taxa de sucesso. William, as minhas perguntas eram essas. Primeiro, eu quero te agradecer por ter topado falar comigo aqui. Eu acho que foi bastante enriquecedor. Gostei de bastante coisa que você falou. E tem mais alguma coisa que você queira comentar? Alguma coisa que você queira falar? Ah, sim. Não. Eu acho que tive questão de comentar e de falar. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar. Parabenizar e agradecer também. Porque nada a gente consegue. Do nada a gente tem Deus na frente. Eu, principalmente, eu tenho Deus na frente. Então, acho que, graças a Deus, chegou uma ferramenta dessa que a gente conseguiu trabalhar, como eu falei. Eu acredito que, seguramente, a gente vai estar aumentando mais ainda o nosso leque de conhecimentos aqui na cidade, o nosso leque de empresa. E também agradecer, não só a Machine, mas também com os meus sócios. Porque eu falei muito dos meus sócios na reunião, nessa reunião que a gente vem, nas centímetros que a gente vem, e, cara, sem eles, nada disso aqui teria acontecido. Porque o aplicativo é o William, atrás da coisa cobrando. Mas se eles não estão na rua, sem a questão dos sócios, sem a questão da nossa representante comercial, que ela não é sócia, mas ela está ali no dia a dia. Sem o nosso suporte também, que não é sócio, mas está junto com a gente trabalhando. Então, assim, desde a menina que limpa o salão para a gente aqui, desde a pessoa que limpa o salão para a gente aqui, até o mais alto cargo que tem, não menosprezando a menina que limpa ou a que fica no suporte, é só agradecer, só agradecer mesmo. E eu acho que, eu acredito que, sem essa união de todos, não haveria aplicativo, não haveria nada. E seria mais um, mais uma pessoa que estaria trabalhando, à mercê de vários outros aplicativos aí, que cobram porcentagem de entrega de entregador. Aqui a gente não cobra porcentagem de entrega de entregador. A entrega dele é 100% dele. Ele só coloca uma taxa semanal para ele estar utilizando uma plataforma. Se ele fizer um ou um milhão de entregas na semana, ele pode fazer a quantidade de entregas que ele quiser. Então, para mim, assim, eu acho que isso aí é um avanço para quê? Para a nossa categoria de motoboy. Entendeu? Não é uma coisa que eu vou vir aqui e falar assim, não, ó, fulano, você é obrigado a pagar para mim 20% do que você ganha. Não, a gente não fazemos isso, a gente fazemos ao contrário, a gente repassa toda a taxa que tiver para o motoboy. Entendeu? E eu acho que esse é o diferencial do entregas e coletas. Ele tem, tem sim, uma grande expansão, uma grande necessidade de expansão, mas não será para agora. Será mais para frente aí, a gente vai estar dando estudada melhor para estar crescendo mais, cada vez mais. Valeu, William. Obrigadão. Boa tarde. Eu tenho que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.